O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei, filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me afogar Mas então eu clamei, filho de Davi Ele me escutou, por isso estou aqui O vento ele acalmou, o medo repreendeu Quando ele ordenou, o mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Não temo mais E as coisas de Santo